Promoção é Doutor Otiker Já imaginou ganhar supermercado pra vida toda? Oh! É supermercado pra vida toda! Oh! Aproveite os últimos dias da promoção supermercado pra vida toda Doutor Otiker. Pra participar, compre uma gelatina e mais dois outros produtos da linha Doutor Otiker e cadastre as embalagens do site. Ainda dá tempo de participar! Se faz! Oh! É Doutor Otiker! Sous-titrage Société Radio-Canada